E aí, crianças, estamos começando mais uma aula. E agora nós vamos fazer a nossa chamadinha. As iniciais de cada um de vocês, todas de uma, talvez, para a gente cantar. E a nossa aula começar. Esse avião de papel, venho trazê-la no céu. A L de Ana Luíza, M J de Maria Júlia, G de Gabriel e de Rione. Para a gente cantar, que a nossa aula começar. Esse avião de papel, venho trazê-la no céu. E o som G de Ian Guilherme, FM de Pranto e Miguel. KS de Kevin e Safira. Para a gente cantar, que a nossa aula começar. Esse avião de papel, venho trazê-la no céu. É J de I, está Jair, M de Marjo. J L de João Luiz, Z de Jair. Para a gente cantar, que a nossa aula começar. Bom dia, meus amores. Estamos começando mais uma aula. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. E nossa aula de hoje é de linguagem. Nós vamos estudar a revisão das vogais, certo? Vamos fazer a oração para iniciar nossa aula. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco nessa mão. Vou juntar agora, então, para fazer a oração. Guia-me, Jesus bonzinho, para o caminho do bem. Eu quero ser um bom filhinho e um bom aluno também. Amém! Agora, nós vamos relembrar os movimentos das letrinhas, das vogais, maiúsculas, bastão. Guia vai fazer aqui e vocês vão me dizer qual a letrinha que eu estou mostrando, certo? Quem sabe que letrinha é essa? Letrinha A. A de abelha, A de avião e A de abacaxi. Vamos lá fazer o movimento. Sobe, desce e corta no meio. Essa é a letrinha A. A de avião. Que letrinha A é essa? Letrinha A. A de elefante, de estrela e de escova. Vamos fazer o movimento da letrinha A. Desce o palitinho, tracinho embaixo, tracinho em cima, tracinho no meio. Letrinha E. Agora, a letrinha I. I de índio, de ilha, de igreja. Vamos lá. O I é bem fácil. Só desce o palitinho. Ficou um pouquinho torto, agora a tia vai fazer mais bonito. Vamos lá. Desce o palitinho. Que letrinha é essa aqui? Quem sabe? Letrinha O. De olho, de ovelha e de óculos. Vamos fazer o movimento da letrinha O. Vamos fazer. Desce fazendo uma curvinha. E sobe para encontrar com o início. Letrinha O. E por último, que letrinha é essa? Letrinha U. De uva, de unha e de urso. Vamos lá. O movimento da letrinha U. Desce, faz a curva e sobe. Pronto, agora vocês vão assistir esse vídeo com a musiquinha das vogais, certo? Prestem atenção. Pronto, agora vocês vão assistir esse vídeo com a musiquinha das vogais. Vamos tentar as vogais. A, E, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A de arará. A, arará. E de elefante. E de iguana. E de iguana. O de ovelha. O de urso. Pronto, crianças. Agora a Tia vai mostrar algumas letrinhas e vocês vão me dizer qual é a vogal que a Tia está mostrando. Essa daqui. Que vogal é essa? Vogal O. Muito bem. Quais palavrinhas começam com a vogal O? Muito bem. Isso mesmo. E agora, que letrinha é essa? Vogal E. Parabéns. E podem me dizer algumas palavrinhas com a vogal E. Isso, crianças. Muito bem. Que vogal é essa? Vogal A. Parabéns. Quem lembra de algum animalzinho que começa com a letrinha A? Exatamente. E agora, que vogal é essa? I. Parabéns. Quem pode me dizer alguma palavra com a letrinha I? Parabéns, crianças. Muito bem. E por último, que letrinha é essa? Vogal U. Exatamente. Qual as palavrinhas que começam com o vogal U? Parabéns, crianças. Muito bem. Agora, as crianças do Infantil 3 vão pegar o livro e abrir na página 140. E as crianças do Infantil 2 vão fazer essa atividade na folha. São as mesmas questões. Primeira questão. Pinte os quadrinhos que têm vogais. Use cores diferentes. E aí, vocês vão pintar as vogais. Na segunda questão, na página 141 do livro, observe os desenhos. Depois, complete as palavras com as vogais que faltam. E aí, nós temos um monte de figuras. Na página 142, nós temos a terceira questão. Ligue corretamente as vogais. E aí, vocês vão fazer a correspondência das vogais. Pronto, amores. Essa foi a nossa aula de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.